Você veio rimar agora contra o lelê, tá ligado? Você não percebeu, falando meu cabelo Mas você ficou se assombrançando e meu muito mal deu, você tá ligado? Essa aqui é a parada, eu tô chegando aqui na rima logo improvisada Deixa de ser mentiroso, seu nariz vai crescer Sem contar outras coisas que tu veio aprender comigo Escuta amigo, o botinho para de olhar pro seu próprio umbigo Eu vou chegando aqui na rima, é sem caô O meu vai crescer, você mentiu e o seu endorçou Eu vou ter que tá pegando a sua cara A rima chega aqui no verso bom e indo em brasa O cara é desgraçado mesmo, fez o rói, então me rite Levanta a camisa aí, ô Maria, celulite já Isso aí, irmão, não apanha Quem tanto estria parece o uniforme do Homem-Aranha Pai, agora você veio me tirar Com esse ataque aqui na rima nem vai constar Por quê? No verso bom não fez direito Você fez o lá minha barriga com esse bigode mal feito Meu bigode é mal feito, não tô pra te agradar Quem é você, parceiro, pra vir aqui me julgar de novo? Com o verbo, papo Mas tá de boa, te venceu no sarapô no trato Na moral, a Lele pra ganhar doce na distância Seu bigode parece o Zé Bonitinho da próxima semana Você já percebeu, eu bato nisso com o racha Você falou, já ponta o dedo Daqui a pouco você vai apontar o trato Tem volta e lê lê Sem perder a vibe O cara chegou e me chamou de dizer... O cara chegou e me chamou de dizer...